Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de trem de algum lugar Aí me dá uma inveja dessa gente Que vai em frente sem nem ter com quem contar São casas simples com cadeiras na calçada E na fachada escrito em cima que é um lar Pela varanda flores tristes e baldinhas Como alegrias que não tenho de encostar Aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de não ter como lutar E eu que não creio peço a Deus por minha gente Que é gente humilde Que vontade de chorar Vem me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de não ter como lutar E eu que não creio peço a Deus por minha gente E eu que não creio peço a Deus por minha gente Que vontade de chorar E eu que não creio peço a Deus por minha gente